Olá pessoas, eu sou o Pedro Cearota, você está aqui no meu PlayStation e o PlayStation 5 finalmente chegou, finalmente está entre nós. Então a gente preparou um resumão nesse vídeo com as principais informações sobre o console para ter certeza de que você sabe tudinho. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que existem duas versões do PlayStation 5, uma com a entrada de disco e outra sem. E o que isso quer dizer? A versão que tem a entrada de disco vai poder rodar jogos em mídia física, tanto do PlayStation 5 quanto do PlayStation 4 pela retrocompatibilidade. E a versão digital só roda jogos digitais que você compra pela PlayStation Store. E é importante não confundir, a versão digital só roda jogos digitais, mas a versão com a entrada de disco também roda jogos digitais. Você tem a opção de jogar os jogos em mídia física, você pode comprar um jogo em mídia física, colocar ali e jogar normal, mas você também pode usar a PlayStation Store e comprar jogos em mídia digital. Eu vi gente confusa com isso, se a versão com disco você não poderia jogar jogos digitais? Não, você pode. A única diferença é que você tem a adição de jogar os jogos em mídia física. E essa é a única diferença entre eles, não tem diferença de capacidade técnica nem nada desse tipo. Vamos falar então de resolução e desempenho. O que o PlayStation 5 consegue entregar? Bom, em termos de resolução, o máximo dos jogos é o 2160p, o famoso 4K. Mas isso significa que você precisa necessariamente ter uma TV 4K? Claro que não, o PlayStation 5 vai rodar se a sua TV for abaixo disso. A resolução mínima que o PlayStation 5 aceita é 720p. Mas é claro que com uma TV 4K você vai estar aproveitando o máximo do console. Mas eu vi muita gente confusa se precisava, se o PlayStation 5 não iria funcionar e não, fica tranquilo. Com uma TV 4K você vai aproveitar o máximo do console, mas a resolução mínima que ele aceita é o 720p. Em termos de taxa de quadros, muitos jogos estão rodando a 60 frames por segundo, que é uma evolução do PlayStation 4 quando a maioria dos jogos estava a 30 frames por segundo. Mas a gente consegue ver jogos até 120 quadros por segundo, como é o caso de Call of Duty, Black Ops Cold War e Devil May Cry 5, que já estão disponíveis no lançamento do PlayStation 5, rodando a 120 frames por segundo. E aí os jogos vão buscar um equilíbrio entre a resolução e a taxa de quadros. Muitos jogos te dão opções, se você prefere o modo resolução, o modo performance. Então se você tem mais resolução, você acaba tendo um pouco menos de taxa de quadros. Se você tem mais taxa de quadros, você acaba tendo um pouco menos de resolução. Você vai poder escolher aí o que você prefere e de acordo com o que o jogo pode entregar. E outra novidade aí do ponto de vista tecnológico do PlayStation 5 é o Ray Tracing, que é uma tecnologia de iluminação que deixa os jogos mais realistas, principalmente pensando em reflexos. Outra coisa que você precisa saber sobre o PlayStation 5 é o SSD. O PlayStation 5 tem um SSD personalizado, direto ali na placa do PlayStation 5, que torna os carregamentos, os loadings mais rápidos. Então é bem impressionante você navegar ali pelos menus, entrar em jogo, sair, ver como estão os troféus. Você faz tudo isso com muita agilidade. O tempo de carregamento dos jogos é bem menor em comparação ao PlayStation 4. Em termos de armazenamento, esse SSD é de 825 GB e usa um espaço para o sistema, então acaba tendo 667 GB. Na prática, esse é o espaço que você tem aí para os seus jogos e outros aplicativos. Mas o PlayStation 5 também tem um espaço para um SSD extra, no formato M.2. É assim que você vai conseguir expandir o armazenamento do seu PlayStation 5. No entanto, a Sony ainda vai dar mais informações de quais são os SSDs certificados, aqueles que você pode comprar sem problema, sem a certeza de que vai funcionar. E também existe a opção de armazenamento externo, seja SSD ou HD, para os jogos de PlayStation 4, que você queira jogar pela retrocompatibilidade. Então você pode guardar os seus jogos de PlayStation 4 ali para desocupar um pouco do SSD principal. Mas algumas coisinhas básicas que você precisa saber sobre o PlayStation 5. A gente não podia deixar de falar do DualSense, o controle do PlayStation 5, que é uma evolução do DualShock 4. Ele tem duas características principais. A primeira é a resposta tátil. Isso é basicamente uma evolução da vibração no controle. Mas agora não é apenas vibrar, você consegue ter diferentes sensações que aumentam a sua imersão. Então você consegue sentir se você está andando por um piso diferente, por exemplo. A vibração no controle reflete o tipo de piso que você está. Ou então se está batendo um vento, você consegue sentir no controle de que lado esse vento está batendo. Então é algo bem legal de sentir ali nas suas mãos e que ajuda na imersão do jogo. Outra coisa agora são os gatilhos adaptáveis. Então o gatilho pode ter uma certa resistência. Ele pode mudar a ação de acordo com a força que você apertar. Ele pode ter uma pressão diferente ali. Isso pode funcionar para jogos de tiro. Então em que cada arma você atira de forma diferente. Uma arma mais leve você consegue apertar o gatilho de forma mais rápida. Uma arma mais pesada ele vai ter uma pressão maior. Isso é um negócio bem diferente e bem legal que também ajuda na imersão. E por fim a gente não pode esquecer da tecnologia de áudio 3D que o Playstation 5 dispõe. Isso é muito útil em jogos multiplayer. Você ouvir os passos dos seus adversários. Mas também funciona para os jogos single player. Para criar uma imersão também ali no ambiente que está sendo construído ao seu redor. Essas são algumas das características principais do Playstation 5. Me conta aí o que você achou nos comentários. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri